Se você é o tipo de pessoa que gosta de ajudar o próximo, que colabora com a sociedade e gosta de garotas lindas, clique no link aqui embaixo e você vai se apaixonar. Tá, falando sério agora, gente. Última vez que eu apareço aqui no canal, me desculpem por gravar mais um vídeo apelatório. Mas enfim, minha amiga tá fazendo 15 anos, mas ela tá concorrendo com outras meninas que já tiveram festa de 15 anos pra ter mais uma festa e, sério, é muito importante pra mim e pra ela e pro Prato também e pra todos vocês. Por favor, ajudem. É só ver o vídeo dela até o final. Ela é japonesa, vocês vão gostar, não vão ficar entediados, ela é muito linda. E é isso aí, gente. Acho que isso ajuda. É, ajuda. Então vejam o vídeo dela até o final. Como recompensa, vocês fiquem aí, ó, com essa boa ideia de ajudar o próximo, de ser feliz, de ter um motivo para proibir. Então seja feliz e sobreviva, e viva ajudando o outro. Isso aí, curta o vídeo e muito obrigada. Palmas pra vocês.